Dance like there's no tomorrow Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão do concurso da ESA de 2021 Pessoal, a nossa prova é do tipo A E a questão que nós vamos analisar agora, a nossa décima terceira questão Que diz o seguinte, o valor de uma viatura militar decresce linearmente com o tempo Se hoje ela custa 50 mil dólares e daqui a 5 anos vale apenas 10 mil dólares Qual seria o valor da viatura daqui a 3 anos? Beleza galera, mas assim ó, se você ainda não se inscreve no nosso canal Se inscreve aí, dá esse apoio, colabore conosco, ok? Ative também galera, o sinal de notificação Porque isso é muito importante porque vocês serão sempre avisados aí quando a gente postar algum vídeo, ok? Outra coisa muito interessante para nós é o seguinte É se porventura você quiser comentar qualquer coisa Assim, dando sugestões, dicas, ok? Analisando aí nosso canal, a gente fica muito feliz, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa questão, olha só Aqui ele fala que uma viatura custa 50 mil dólares Beleza galera, 50 mil aqui dólares, tudo bem? Agora em 5 anos, ela vale apenas 10 mil dólares Ou seja, em 5 anos galera, ela desvaloriza aqui ó, 40 mil dólares Agora ele quer saber o seguinte ó, qual seria o valor dessa viatura daqui a 3 anos? Então é o seguinte galera, então vamos fazer o seguinte ó, em 3 anos, quanto ela vai desvalorizar? Um valor qualquer x, tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte ó, 5 sobre 3, isso aqui vai ser igual a 40 sobre x Se a gente quiser logo aqui galera, a gente já aqui simplifica, ok? Então vai ficar aqui ó, 1 sobre 3, isso aqui é igual a 8 sobre x Então x pessoal, vai ser o que ó, 3 vezes 8, 24, 24 mil dólares, ok? Mas só o seguinte ó, ele está perguntando quanto vai valer? Então vamos fazer o seguinte ó, 50 mil menos 24, ok? Isso aqui galera, vai dar simplesmente aqui ó, 26 mil dólares, ok? Então essa é a nossa resposta, que vai corresponder aqui o nosso item, item A, isso mesmo Não se esquece galera, de se inscrever aí no nosso canal, ativar aí o nosso sininho de notificação Muito obrigado e até a próxima!